O que é a luta? Primeiro evento desse ano de Vale Tudo, ano passado acabei lutando, tive várias lesões, então fiquei praticamente o ano inteiro sem lutar e esse ano eu voltei com força total, graças a Deus estou desde janeiro já treinando pesado, graças a Deus estou bem, infelizmente peguei um resfriado dois dias antes da luta, estou meio mal, mas estava ciente que eu estava bem preparado. Quando você montou ali eu vi que ia ser difícil. É, eu tinha uma vantagem também que o meu peso era bem maior do que o dele, mas não tirando o mérito dele por ter lutado comigo, que é um rapaz duro, tem a mão muito pesada, mas eu desejo os meus méritos para ele, porque só por ter lutado com um cara com 45kg mais pesado, ele é o vitorioso. É um cara corajoso, né? Quer agradecer algum patrocinador? Olha, eu quero agradecer a... a Naja, Fightwear, quero agradecer a Fartex, que eu trouxe as luvas e fiquei de conversar com o Ricardo também, de um futuro patrocínio. Agradecer ao Abílio por ter dado essa oportunidade, era para eu ter lutado no evento passado, mas infelizmente eu acabei trincando duas costelas, não deu o que foi o ano passado, não deu para eu vir. Mas hoje eu estou aí, lutei, graças a Deus fiz uma boa luta e estou aí. O dia 15 de maio vai ter o de Varginha também, que vai ser o GP, vou estar lá firme e forte, com certeza muito mais treinado do que eu estou hoje. Vamos lá também. Falou então, Mamute, parabéns aí. Comecei aqui com o Mamute, segundo Okinawa Fight, São Lourenço 2010. Valeu, Mamute, parabéns.